Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Arco The LED 3 Então no último episódio conseguimos o gelo eterno e fizemos mais um trabalho de proteger a raia dos retardados que estavam assistindo o show dela Então agora a gente vai começar a voltar atrás dos trabalhos, fizemos o trabalho número 97 Vamos aí atrás do trabalho, sei lá quais são as sequências de trabalhos que tem Bem aqui já foi, então daqui eu acho que vou para a Forest Amor Forest Amor, Girarta, Norte Sul Sul Arto e depois voltamos para Pautos Só que acho que Pautos não tinha, como a gente estava lá foi o primeiro lugar que eu verifiquei Então estamos rumo aos últimos trabalhos, também estamos indo rumo ao último objeto eterno Que seria a chama Eterna, que provavelmente vai estar em Norte Sul Arto, onde tem um vulcão E aí não tem trabalho aqui, então a gente parte de condemned Jardim A missão de ir atrás da chama Eterna vai estar em Sul de Sul Larto Interessante né? Está em Sul de Sul Larto mas ela deve estar em Norte de Sul Larto Que é onde está o vulcão Onde a gente conseguiu o gelo eterno Ali do lado está o Gogen Foi o Gogen que falou para a gente construir a arca A gente teve a ideia mas Ele que falou sobre a arca para a gente Só que é aquela coisa, a gente vai enfrentar agora O Sombrio Também não tem nenhum trabalho aqui Só que o Sombrio Só que o Alec Eu não sei de quem ele é escolhido Ele é um escolhido Mas ele não é escolhido como Ark era Interessante porque ele e o Lutis Lá no começo eles desenvolveram poderes Que eram dados dos Guardiões Aí a gente jogou com o... A gente jogou com o Alec e desenvolveu bastante Ele tem vários poderes Interessante que... Falando de elemento Ele tem... De elementos o... O Alec ele tem o poder de gelo Um dos ataques dele é um ataque cristal de gelo Ou pó de gelo eu acho Acho que é pó de gelo Só que as outras técnicas são muito físicas Elas não são tão elementais Aí aqui a gente vai pegar o trabalho já de... Vamos pegar o trabalho de... Olha lá, pegar a Chama Eterna Interessante, o último que a gente fez era o 97 Esse aqui é o 98 O Teio a Chama Eterna O item final onde serve pra fazer a arca O dono do bazar tem informação sobre o item Só que a gente não vai atras dele agora A gente vai pra Norte Sul Larto Ver se tem mais algum trabalho Aí Norte Sul Larto Vamos pra... Pra Pautos E depois a gente volta aqui pra... Ah... É só pegar o portátil... A gente vai pegar o portátil... Hum... 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 Eu acho que vão ser... São 105 trabalhos Não... Não era aqui, po... Era a nota ali São 105 trabalhos, esse aqui é o 98 Nossa, essa musiquinha de Digimon World Esse aqui é o 98, aqui é o Vulcão Certeza que é aqui que a gente pega a chama eterna 98, aí tem 7 trabalhos para serem feitos depois Norte, se o rato não tem nada, talvez então apareçam Eu tô achando que o resto dos trabalhos vão aparecer depois que a gente concluir Pegar a chama eterna, mas é bom a gente checar Porque né, apareceu aquele trabalho lá de proteger a raia Vou apertar o X para ele correr mais, para ele andar mais rápido Só que se apertar o X em cima dos lugares o negócio pergunta se você quer entrar De a maneira e ainda não te acima Por aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, então liberaram só um trabalho, então vamos atrás da chama eterna. Interessante, a outra cidade lá lembra a música do Digimon World. Isso aqui, enquanto é a partida, me lembra da musiquinha do Costa Del Sol, lá do Final.17. Falando em Final Fantasy VII Remake, eles quiseram fazer, ai dá pra fazer um jogo inteiro dentro de Midgar. É, mas só que, pô, eles perdem muita coisa que existe no resto do jogo, como por exemplo, a Costa Del Sol. As montanhas, olha lá onde tem a Niferain, onde era a cidade do Cloud. Onde tem os laboratórios lá, como a cidade do Foguete, onde o Cid morava. Tipo, perde muita coisa as áreas de gelo, onde a gente pode fazer o snowboarding, lá numa parte do jogo. Dá pra fazer muita coisa na cidade? Dá, mas, pô, perde muita coisa também. Para o fato que eles enfrentaram o Sephiroth em Midgar, eu achei muito podre. O dono do bazar, quem que é o dono? Será que é o... não pode ser. Olá. Escutamos que ia ver um mercador que sabia da chama eterna. É você? Bem, a grande informação não longa... Chama, é do fogo queimando a cabeça. Ah, a grande informação não é tão clara. Você esqueceu? Grande calamidade fez a cabeça pensar em T-Bum. Ah, pô, sacanagem que o Xongara se descobre que o cara teve amnésia. Grande, apenas grande. Sem preocupação, magia especial da água existe para fazer pensamentos funcionarem na cabeça. Pegue isso e pode ser que as ideias voltem para a cabeça. Acho que a gente tem uma água mágica. Alguém deu para a gente uma água mágica. É um remédio, certo? Onde podemos conseguir? Algum diz que a Ali tem na sua loja. Quem é a Ali? Bem, parece que nós paramos... Antes de começar. O que deveríamos fazer, Alec? Não tem os corpos. Precisamos visitar a Ali. Ah, ufa, sorte que ele falou onde é que é. Tem Pandira e tentar conseguir o remédio. Vamos lá então. Agora Pandira... Ah, se eu falar aqui, está a bonequinha. Não vou ver a bonequinha agora não. Pandira, o único problema é que eu estou... Eu estou com problema de memória. Preciso dessa água também. Pandira. Eu não lembro que lá no porto tinha mulher que tinha remédio. O porto, hein? Eu não lembro. Não, não. Pandira é o... Que bom, está do lado. Pandira é aquele maluco que vende as coisas. É, meu camarada. Precisamos de água medicinal. Precisamos de uma medicina que eu posso trazer de volta... Essa loja decente para clientes decente. Eu não... Faço nada... Não carrego nada para o mundo. Espera um minuto. Eu lembro desse show de maluco. A menos que chamamos o... Um conchipado, velho, peidoso pelo seu nome... Ele não vai nos vender nada. Lutz, você não está melhorando nossa chance. Mas só que ele não falou que ia parar com isso, pô. Eu disse alguma coisa alta? Isso é certo. Temos que lembrar o longo nome que o Toshin descontou. Eu lembro. Eu lembro. É, senhora, Liori... Cavel, mas o galho... Ha, bem... Me chute e chame de pra mamãe. Isso... Ela realmente lembra? Não foi assim tão difícil. Mas então... Novamente, você tem que... Cérebro de um rato. Ei, já fiquei saco cheio disso. Você usou meu nome erradamente. Você deve ser um cliente decente. Ô, ele falou que ia parar com essa palhaçada de falar o nome dele. Sim, já faz um tempo, né? Se eu olhei o Zé, o que? Uma racha, uma petaranca. O que eu posso fazer pra você? Estamos pra pegar um remédio pra que alguém possa se lembrar. Precisamos que um homem chamar Tchongara enteste. O que? Tchongara? Esse maldito idiota, sua mente reclama o dia inteiro vendendo lixo. É ele. Posso acreditar que finalmente... Quebrou e pediu pra ajuda do caçador. Então, você tem o remédio? É claro. Eu gostaria de comprar então. Quanto? Isso será... 100 milhões de gosses. 100 milhões? Eu prefiro dar porrada na cabeça dele e fazer ele lembrar. O que? Ele deve estar brincando comigo. Como pode ser tão caro? Ah, eu não gosto daquele idiota falante. Além disso, o choque no sistema não vem barato. Então, esse é o meu preço. O que? Mas isso não é justo. Podemos ter um desconto? Não? Como? Você não quer? Nós meio que podemos vir com esse tipo de dinheiro. Senhor, nós temos... E tem a memória dele de volta. Por favor. Olha, eu não estou vendendo pra você o remédio por menos. Mas eu lhe direi como fazê-lo. O que? O que você quer dizer? Lhe direi os ingredientes e você pode fazer por si mesmo. Se você realmente está querendo ajudá-lo, você terá problema em conseguir essas coisas. Se não, bem, não é meu problema. A gente tentando salvar o mundo e sempre os velhos otários querendo atrapalhar. O remédio é feito de nozes de pimenta mortal, maçãs paralisantes e geleia amarga. Isso é um vale sim, milhão de gosto. Não é nada além de uma fraude. Olha, eu não tenho tempo pra falar com você o dia todo. Eu tenho nada pra fazer, né? Bem, eu começo a ver o básico das coisas pra fazer o remédio. É um começo, vamos voltar pra testa e descobrir o que fazer. Cuide-se, diga olá o idiota por mim. Ah é, só que eu acho que ele tem mais sucesso em vender do que um velho que fica com a palhaçada do nome dele. Então a gente vai poder trazer aí a memória do Tchungar de volta. Eu preciso de um negócio apimentado e o resto eu já esqueci. Mas eles devem lembrar aí. Eu acho que talvez os ingredientes eu possa conseguir aqui no bazar. Cê veio de novo. Ó, o meu velho deu água mágica? Bem, ele ainda bagunça com o jogo grande, sim? Ah, o que fazer, o que fazer? Espere. Ali, isso é uma coisa sobre um choque. Isso vai ser mais fácil do que juntar as coisas pra fazer o remédio. Ah, então por que nós não usamos a espada do Velhart? É, é muito poderosa. Eu não posso garantir que não mataria ele. A gente precisava pensar em outro meio. E sobre a casa de todo monstro, Théo? Cê é um idiota. Isso vai envolver todos os tipos de... É, como é que fala? Efeitos colaterais. É, cê tá certo. Envolver os efeitos colaterais... Ok? Sobre envolver os efeitos colaterais... Não é a parte que Lutz é um idiota. Sobre a magia, Gai. Ah, eu sei muitas magias. Qual? Não sei, escolhe uma. Tudo bem, tentarei. Merda, ela vai explodir a cara do coitado, não basta. Ah, olá. Ah, grande doçura estava perante mim. Poderia sentar por um momento? Absolutamente. O quê? Landox! Out! Isso causou muita dor no pensamento de Chongara. Então, você se lembra? Lembrar o quê? Chongara estava pensando que é bom, ah? Você teve seu memória de volta? Sim, a cabeça de Chongara voltou a pensar... Grandes pensamentos de antes. Tem certeza? Ah, Chongara deu certo. A pedrada da cabeça. Sim, sim, cabeça cheia como uma cesta numa festa. Lembro de todas as coisas boas agora. Grande trabalho, Marcia. E o velho lá não ganhou um tostão. Sim, graças a você, linda Marcia. Eu posso fazer de novo, qualquer hora que você precisar se lembrar. Oh não, Chongara só tomou um golpe assim, não sei o quê. Bem, Chongara, precisamos saber uma coisa. Qualquer coisa que Chongara sabe é seu. Nós estamos pensando sobre a chama eterna. Na lenda da família real aqui, havia uma grande história sobre o fogo que queimava eternamente. Dito que a chama eterna é feita pelo Criador no início do mundo para manter o vigor da vida. É isso, deve ser isso. Onde está? É, queimando, é, esfumaçando na caverna próximo ao lugar que é lar do fogo e que não dorme. Bem, eu acho que isso é alguma coisa. Eu acredito que eu vi uma fumaça saindo na montanha ao norte do celular. É o vulcão que está lá, pô. Vamos tentar lá. Chongara pergunta uma grande questão. Por que precisa achar tal lugar? Para salvar o mundo? Ah, agora ele vai saber que tem mais um grupo tentando salvar o mundo. Chongara vem no lugar real. Capitão da guarda, pode ser? Chongara sabe muito segredo, eu acho. Ah, eu volto a repetir a mesma coisa de sempre. Legal, não precisamos, não foi preciso ir atrás do segredinho. E não tivemos que soltar nenhum dinheiro para aquele velho safado. E, pô, ele falou que ia parar com aquela merda de pedir um nome para servir os clientes. E, pô, ele falou que ia parar com aquela merda de pedir um nome para servir os clientes. O que é estranho, porque a área de um vulcão é a área mais fértil que existe. Eu admito que eu estou um pouco assustado para entrar. Estou mais preocupado com a força dos monstros lá dentro. Ah, olha a parte boa, a gente tem o ataque de água da Marcia e tem o ataque de gelo do Alec. Então, nós vamos voltar? Não, nós não vamos voltar, idiota. Precisamos da chama eterna. Ah, é, certo. Então, nós vamos entrar. Oh, é, é quente aqui. Sem argumento. Ah, olhem ali. Acho que eles nunca viram lava. Isso deve ser a lava. Oh, todo o calor vindo daqui. Não chegue muito perto, Lutz. E tente evitar pular as pedras em cima disso, Lutz. Ei, eu não faria nada assim. Vamos, vocês dois. Fragmento de chamas. Eu já comprei um monte desse. Acho que eu pretendo ir só até a primeira batalha. Apoio de chamas. Abos de fogo. Ei, eu tenho um dragão de gelo, mas é só que a gente encontrar um chefão que eu vou utilizar. Qualquer coisa, o resto eu tenho o ataque do Alec. Como eu falei, o ataque do Alec. Vamos, vamos. E o ataque da Marcia. Seja inimigo, eu resolvo ficar longe. Podem gerar os diamantes! Ok! O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Quem é o inimigo? Vamos ver se vocês sobrevivem ao... O que é o Cranbro? Cranbro, Cranbro! É um pouco de medo, mas... Vou fazer isso. Você vai ganhar, não é? Perda! Desculpe! Tento agora! Fiquei com um golpe! Vá! D.A.R.O. Dark Arte! Chega! Você toma o... Só não vai perder o meu tempo... Versos que são fracos... Uhul! É, pode ser cristal, mas pode ser diamante, só o mais legal. Ah, eu fiquei na próxima área. Aí. Ah, é desgraçado, não vou ficar esperando. Mas tá ai meu povo, eu acho que vou encerrar por aqui. Então a gente começou o trabalho de ir atrás da chama eterna. Tivemos que encontrar o Chongara, que sabia a informação, mas estava sem memória. Só que nenhum problema que a Marcena poderia resolver. Com uma pedra na cabeça dele. E gastamos um tostão com o outro velho safado. O que ainda faz o povo querer lembrar o nome dele. E estamos ai no vulcão, para conseguir a chama eterna. Como sempre o Lutz e a Sherrod discutindo. E agora no próximo episodio a gente continua descendo ai o vulcão. Para conseguir o ultimo item para fazer a arca. Mas a gente continua ai no próximo episodio. Então to lá tudo de bom e fui.